E hoje eu vou te contar as principais razões, os principais motivos e vantagens que levam um dentista a abrir um CNPJ. Se você não sabe das vantagens que tem em você migrar de pessoa física para pessoa jurídica, esse vídeo é muito importante para você. Pessoal, meu nome é Eduardo, eu sou contador. Aqui nós somos especializados no atendimento a toda a área da saúde. Já ajudamos centenas de dentistas em todo o Brasil a adequarem o seu faturamento na melhor situação tributária possível. Então, vamos lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com outros amigos dentistas também. E se você precisar de ajuda profissional e quiser falar direto com a nossa equipe, na descrição do vídeo eu vou deixar os nossos contatos pelo WhatsApp. Legal? Mas sem muita enrolação, quais os principais motivos que levam um dentista a ter um CNPJ? Pessoal, a principal razão e a mais vantajosa que você vai encontrar é a diferença tributária que um dentista paga no CPF e um dentista paga como pessoa jurídica, no CNPJ. De fato, é uma diferença muito gritante e você vai entender por quê, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, no CPF. No CPF, o dentista está sujeito a pagar até 27,5% de imposto de renda para a Receita Federal. É uma alíquota extremamente elevada. Além disso, você ainda está sujeito a pagar o equivalente a 20% de contribuição para a Previdência Social para o INSS como autônomo. Então, como pessoa física, por mais que você faça carne e leão, tenha despesas e tudo mais, na regra geral não compensa, tá? Porque quanto mais você ganha, mais a tua alíquota tende a aumentar e mais imposto você vai pagar. Então, como pessoa física, naturalmente não compensa para você que tem o seu consultório, você que é dentista, presta serviço em outros consultórios. O ideal é você abrir um CNPJ. E como que funciona um CNPJ para dentista? Ao abrir um CNPJ para dentista, existem algumas opções tributárias, como, por exemplo, o Simples Nacional. No Simples Nacional, você pode começar pagando apenas 6% de imposto sobre o teu faturamento. É muito menor do que no CPF, concorda? Agora, para você se adequar à alíquota de 6% no Simples Nacional, precisa ser feito um planejamento tributário por um contador especialista, assim como nós aqui, que já ajudamos muita gente a fazer isso. Porque a Receita Federal fala o seguinte, você como dentista no Simples Nacional, como pessoa jurídica, você precisa pagar inicialmente 15,5%. Porém, se você se adequar nessas regras, você pode começar pagando 6%. Então, é uma redução muito interessante e vale muito a pena você optar por isso aí. Agora, se o teu faturamento na tua clínica, no teu consultório, já está muito elevado, aí você vai ter que migrar para uma opção como lucro presumido, o teu CNPJ. E esse lucro presumido, ele vai te trazer um alíquota aí que vai variar de 13,33% até no máximo 16,33%, dependendo do teu município, porque cada município tem um alíquota diferente dentro desse volume total aí de imposto que você teria que pagar como lucro presumido. Então, resumindo, pessoal, você é dentista, não compensa você atuar como pessoa física porque o rendimento que um dentista já ganha no início da carreira já não compensa tributariamente falando ele ficar ali na situação de pessoa física, por mais que ele esteja prestando serviço em qualquer clínica ou alguma coisa nesse sentido. Então, vale a pena abrir um CNPJ e se você quiser todas as informações para que você migre de pessoa física para pessoa jurídica, na descrição vai ter os nossos contatos, chama lá. Vai ser um prazer te ajudar com tudo isso aí e te assessorar em toda essa redução tributária que você pode ter seguindo essas orientações, ok? Mas é isso, não esquece, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com outros amigos dentistas e nós estamos aqui à inteira disposição, beleza? Um grande abraço e te vejo no próximo conteúdo aqui. Tchau, tchau.